Ah, nerd. Seja bem-vindo para mais um vídeo desse canal que está prestes a acabar porque eu não tenho saúde para tanto calor. É sério, gente. Eu não suporto. Literalmente, eu não suporto tanto calor, eu não sei quantos graus estou fazendo aqui, mas eu fico muito lerdo, irritado e passo mal, então eu não estou muito bem agora. Releva se eu não conseguir falar direito, se eu puxar muito o ar assim, ou se a minha voz ficar um pouco às vezes... ...vá só embolar as coisas, tá? Vamos lá. Nesse vídeo, eu deixo minha revolta porque tem um novo modo de jogo chegando e, cara, vocês estão me vendo reclamar aqui em quase todo vídeo live. Eu não aguento mais tanta coisa para fazer. Está me tirando vontade de jogar, estou falando sério. E aí é uma questão opinativa. Eu tenho a minha opinião, você tem a sua, está tudo bem, está tudo certo. Cada um... Eu estou certo, eu estou... Tu está certo, eu estou errado, tu está... Tudo é neutro, cara. Nem tudo precisa ter o bom e o mal, o certo e o errado, o 1 e o 2, tá? Seria o 0, 1, né? Porque é binário, enfim. Então, tudo bem, eu realmente, devido à minha rotina, à minha vida, coisas que eu tenho para fazer e tudo mais, tanto evento assim não é legal. Para uma pessoa que tem o dia mais aberto, assim, não tem nada para fazer, fica muito entediado e tudo mais, pô, é uma delícia e aí beleza. Mas para mim, realmente, está bem chato. Quando eu tento fazer um evento, já tem outro. Eu tento fazer outro, já tem outro. Eu tento fazer outro, já tem outro. Aí, pô, da ansiedade, porque eu não quero deixar acumular, não sei o que lá. Enfim, cara, vamos lá. Eu vou tentar explicar. Não tem muitas informações ainda, está tudo bem básico. Então, fique ciente também de que isso pode mudar. Tá? Essas informações que eu vou dar aqui podem ser consertadas ou modificadas pela Caban. Foi tudo muito recente. Eles publicaram, hoje é dia, estou gravando esse vídeo no dia... 14 de março, eles publicaram isso no Fórum da Cabana, dia 13 de março. Vamos aqui para o site do School Nerd, onde eu fiz um post, e aqui eu explico tudo direitinho para vocês. Vocês podem ver aqui, o link está na descrição desse vídeo. Vamos lá. Guerra de Aliança Showcase, o novo evento do Marvel Tornado de Campeões. E aí já está um negócio. Eu não sei como isso vai ser traduzido aqui no Brasil. Lá fora é Alliance War Showcase. A Mr. K traduziu para Vitrine. E eu não sei como vai ficar em Portugal, não sei... Eu não sei nem se lá no Canadá, Estados Unidos, vai ter esse nome, porque eles podem mudar o nome. Parece que está tudo um pouco, não sei, engessado. Se bem que já está quase começando, então vocês vão entender. Deve ficar isso mesmo, tá? Ó, durante a live do início de mês da Cabana foi mencionado um novo evento que premiará, entre outras coisas, mais uma parte do King Groot Deathless, tá? Esse evento acaba sendo confirmado como Alliance Wars Showcase. Nesse evento, nessa live que teve aqui de início de mês, onde ele falou, né, eles fazem todo mês as notas de lançamento e tudo mais, eles falaram, ó, vai ter um evento novo esse mês que vai premiar com mais uma parte do Groot Deathless. E é isso, é o showcase da Guerra das Alianças. É um novo modo de jogo, para você entender. Isso é tipo, sabe o BG? Sabe as arenas, que são modos de jogo? Sabe, sei lá, Variantes, outro modo de jogo? E Atos e Mensal é outro modo de jogo? Aliança é outro modo de jogo? Vai ter um novo modo de jogo agora, que é esse. Mas, preste atenção, porque tem uma boa notícia, se você já tá pensando aqui, né, ai, eu não tenho aliança, não gosto de aliança e tudo mais, tem uma boa notícia que você já deve estar vendo um spoiler ali. Eu, mano, eu não aguento mais tanto cachorro e criança gritando nesse apartamento, desculpem. Então, aqui, ó, o novo modo de jogo competitivo, resultando em temporadas e metas. Vai ser que nem o BG, vão ter temporadas, né, vão ter metas lá e tudo mais, isso vai modificar de tempos em tempos, temporada em temporada, igualzinho o BG. Sua inspiração foi de um cruzamento entre AW e BG. Cara, e há muito tempo, há uns três anos, eu tenho até vídeo aqui no canal, onde eu cobri uma live deles, onde eles já falaram que queriam fazer um modo de jogo assim e tudo mais, e eu achava que isso era o BG. Mas isso aqui tá mais próximo do que eles falaram naquela live do que o BG. E vocês vão entender como tem inspiração dos dois aqui, tá? E aqui, ó, isso aqui é muito importante. Esse evento não será inteiramente solo e não necessitará que você faça parte de uma aliança. Preste atenção. Isso aqui ficou dúbio lá no post deles, que diz o seguinte. Esse evento não... Tá exatamente assim lá. Só que eu mudei uma coisa. Esse evento... Eu repeti o evento, não foi isso que eu mudei, não. Esse evento será inteiramente solo e não necessitará que você faça parte de uma aliança engajada. É assim que tá escrito lá. Segundo a Misty K, que eu olhei o vídeo dela e peguei essas informações, ela falou, ah, fica dúbio a informação. Mas não, não necessitará que você faça parte de uma aliança, é um modo solo. Mas dá uma confirmada lá no vídeo dela, porque assim, é um sotaque português e eu posso ter confundido um pouco, porque fala muito rápido. Mas eu, pelo que eu entendi, não precisa que você faça parte de uma aliança. Não precisa. É só o nome. Mas aí, eu acho que esse nome foi ruim, né? Porque confunde. Mas enfim, os detalhes são. Começa no dia 18 de março, hoje é dia 14, daqui a 4 dias. O fim é no dia 1º de abril, sem mentiras. É no dia 1º de abril mesmo. A equipe, você vai poder levar 4 campeões com um nó de escolha antes do boss. São dois caminhos enfatizando lutas não táticas e um enfatizando lutas táticas. São 8 lutas por missão, 4 compartilhadas e uma exclusiva por caminho. Tempo limite, 2 horas. Você tem 2 horas para fazer isso sem tempo durante a luta. A estrutura de penalidade do strict fight quit do AW é mantida. Da AW, eu não escrevi errado. Aumentando as penalidades de saúde para o outro tempo global. O que isso significa? Isso aqui é aquele negócio de... Ah, sabe quando o jogo fecha? E aí você vai fazer a luta desde o começo de novo. Porque, ah, fechou. Fechou o jogo. Aquele negocinho aí. Aqui vai ter um sistema punitivo igual o da AW. Se você fechar o jogo, se o jogo cair, se acabar a luz, se perder o Wi-Fi. Quando você voltar, o seu campeão vai estar vivo, mas cada vez mais ele vai perdendo saúde. Você vai poder fazer isso várias vezes e o seu campeão vai perdendo saúde. Fica a seu critério. E aqui, eu não vou entrar muito nesse quesito. Eu quero trazer só as informações mais por cima mesmo. Mas, assim, a filosofia do design, de como vai funcionar a estrutura disso daqui, é que eles querem brincar um pouco com o What If. Então, e se, por exemplo, o Red... E se o Red School tivesse seu kit defensivo atualizado, né? Ele fosse bufado. Quando ele era um defensor no Pílula da Mentira. Onde os planejadores de defesa de guerra, de aliança, vão colocá-lo e tudo mais. Então, assim, eles vão... Eles vão brincar. Aqui é onde a gente pode brincar um pouco com defensores, com nós, buffs e tudo mais. Vocês vão... É o tipo de coisa que a gente tem de mais na prática. E quando chegar o evento mesmo, a gente pegar e destrinchar num vídeo. Aqui eu não vou ficar falando... Eu não vou macetar em cima disso, porque é tudo tão por cima. Deixa eu chegar o evento que a gente fez, tá? E se vocês quiserem mais nessa parte aqui, tá aqui no site. E aí vamos pra recompensa, que é o que vocês querem saber. A missão de dois caminhos inclui recompensa de conclusão e exploração. Conclusão. Dois tokens de estilhaçamento de cristal de lealdade e um emote relacionado ao chefe, que é aquela fotinha de... Desculpa, é o emojizinho que a gente usa no BG, né? E pra exploração, são cinco tokens de estilhaçamento de cristal de lealdade e uma peça de Planeta X Atmosfera. O Rei Grute, a peça do Rei Grute imortal. O Deathless. Esses novos tokens de estilhaçamento de cristal de lealdade podem ser trocados por fragmentos de cristal de herói de sete estrelas ou cristal de lealdade e um emote de estilhaçada. Eu traduzi algumas coisas aqui que podem mudar o nome, então cuidado, tá? O nome desse cristal e tudo mais. Mas assim, é só um nome. Com cristal de lealdade de sete estrelas custando 15 cristais de lealdade e um emote de estilhaçada. Pra você entender melhor, eu peguei isso aqui que a Miss Kay fez. Isso aqui é lá da Miss Kay, tá? Isso não fui eu que fiz. Essa parte aqui é dela. O processo de trocas funciona assim. 100 mil de lealdade igual a uma moeda estilhaçada sem limite de compra. Uma moeda estilhaçada igual a um fragmento estilhaçado sem limite de compra. 15 fragmentos estilhaçados. 15. Igual a um cristal de lealdade de sete estrelas com 82 dias de cooldown. E se não for... For isso, ó. Tá vendo que é dela? Tá até em português de português, ó. Se não for exemplar ou acima, uma moeda estilhaçada igual a mil fragmentos de sete estrelas. É isso, esse é o vídeo. Espero que você tenha curtido. Comenta aqui o que você acha disso, se você tá animado. E o que você acha desse excesso de eventos e de modos de jogo no jogo e tudo mais. Eu, particularmente, adorei a ideia do BG. Acho que deu um novo ar pro torneio de campeões. Eu acho BG uma das coisas mais legais que tem, mas eu não tenho jogado há semanas, talvez até meses, porque não dá tempo. É tanta coisa pra fazer nesse jogo que eu fico perdido. E, mano, não dá tempo. Eu tenho que viver um pouco a minha vida. Ver uns filmes e tudo mais. Fazer sexo é bom também, de vez em quando. Então, assim. Entendeu? Bem. Inclusive, indico fazer sexo pra muita gente aí que... Tem gente com falta do que fazer, seria melhor. Isso não é indireta pra outro canal, não. É pra vocês que estão comentando bosta aqui mesmo, viu? Mas, enfim. A gente se vê no próximo vídeo. Cia!